Festa Rave Segundo dicionário, a palavra rave pode ser definida como festa louca e animada. Som alto, pessoas dançando no ritmo eletrônico. A festa tem duração de no mínimo 12 horas e é feita em clubes afastados dos centros urbanos. O lado negativo é o alto consumo de drogas nesses locais. Foi o que aconteceu em Porto Velho com esses três jovens. Eles foram presos com drogas. O trio iria abastecer uma festa rave. Os policiais militares abordaram um veículo próximo ao parque dos tanques. No interior do carro, três suspeitos. Durante a abordagem, foi encontrado dentro de uma bolsa uma poção de maconha. Insistindo na abordagem, os militares encontraram outras porções da mesma substância. Indagados sobre a droga, os jovens alegaram que iriam abastecer uma festa rave. Além das porções de maconha, essas três latas de antirespingo de solda foram encontrados. De acordo com os suspeitos, o antirespingo seria para fazer uma droga conhecida como loló. Diante do flagrante, os jovens foram levados para a delegacia e autuados no tráfico de drogas. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques. Música